Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um experimento E eu quero ver a cara do Caíco quando eu falar o que eu vou fazer Vai ser com esses ovos, o que você acha que eu vou fazer? O que você acha que eu vou fazer? É pra comer? É, mas vai comer eles Comer leite? Não, eu não vou usar essa panela Não faço ideia Vou colocar eles na airfryer Vai explodir Não vai Então vai fazer o que na airfryer? Eles vão virar ovos cozidos Na airfryer? Na airfryer Vai explodir Não vai Vai Bota no microondas No microondas você pode Vou colocar eles na airfryer, gente Eu vi na internet que dá pra colocar na airfryer os ovos E eles cozinham Na airfryer mesmo, você deixa lá 10 minutinhos e eles ficam tops Quantos graus? 160 Nossa, que específico Não, não precisa fazer tudo isso aí não, que daí é o tempo Quantos minutos? É 10 minutinhos só O Caíco, ele não usa airfryer certo, gente Tipo, ele coloca no tempo máximo E depois vai olhar Pronto, 10 minutos Aí coloca aí devagarzinho Agora Agora deixa aí agindo Enquanto isso Eu vou fazendo aqui a comida Como já tem frango Eu vou, a gente vai comer esse frango mesmo Que é de ontem E aqui tem uma beterraba também pra gente comer Gente, esse brócolis da Tainá aqui Ele é milagroso Gente E aí você fez da água toda Ai, gente O brócolis, ele já é criagado Eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu vou fazer Não tem cheiro de cachorro E não tem Nossa, cheiroso Muito cheiroso Ele é carinha com o tamanho dele Mas vale a pena Aqui em casa a gente passa em tudo, gente Nos banheiros, no chão Nos móveis, na cama Aqui, ó Como é que a gente tá aqui, gente Ó, como é que tá aqui As roupas não podem ficar lá fora Porque tá chovendo Aí deixa meio aqui dentro Aí é que a gente tem essa bagunça aqui de baixo Aí tem que esperar o projeto ficar pronto Como eu comentei com vocês lá no meu canal Que tem uma arquiteta Que ela tá planejando essa casa todinha A gente já até teve reunião Aí tem que esperar ficar pronto Pra levar pro marceneiro E ele colocar aqui o negócio todo, né? Então até lá vai ficar essa bagunça mesmo Não tem um jeito Aqui a Tainá tá usando como mesa de trabalho E aí a gente janta aqui também E como não tem bancada A gente usa aqui também, né? Passar uma bancada Aí tem um cantinho do café, né? Que ele... Virou armário, virou suporte, né? É, virou tudo, ó Lugar pra colocar comida, essas coisas Aí aqui é o sofá Que era do meu escritório Que a gente tá colocando aqui Pra ser um sofá-cama Pra assistir as coisas Aqui a gente já tirou muita coisa daqui de baixo Que era bagunça, né? Só ficou a televisão Aí a televisão a gente vai levar lá pro quarto Aí aqui é o som de bar Isso aqui é a torneira nova E aquilo ali é um monitor Esse aqui é outro monitor Esse aqui ele vai ser a... O monitor da câmera de segurança Nosso corredor vai ser fechado Pra poder colocar as roupas lá fora Essas roupas aqui Que é esse corredor aqui É, exatamente Porque quem a gente tá falando com vocês, né? Tipo, tá uma bagunça Porque a gente tá esperando o projeto ficar pronto Só que aqui, por exemplo, ó Quando chove a gente tem que fechar essa porta Vai ser fechado aqui, ó A gente vai colocar um negócio aqui Que a gente futuramente fala pra vocês O que que vai ser quando sair o projeto E aí aqui vai ser fechado, né? E aí as roupas provavelmente vai ficar aqui, ó Só que aquele que a gente comprou Que ele recolhe, né? Faz assim e assim E como aqui vai tá fechado Vai tá pra colocar E esse aqui, ó Ele vai dentro da lavanderia, né? Quando tiver chovendo Então vai ser fechado aqui Só que pra tudo isso acontecer O projeto precisa ficar pronto Enquanto que não fica pronto A gente vai vivendo assim mesmo Almoço ficou pronto O ovo também Olha, eu quero ver Olha, gente, não estourou Caraca, tá perfeito Achei que tá durinho assim, ó Quando você chacoaia Não sei Ó Caraca, véi Não sabia Também não Ué, mas vai ficar amarelo? Aí é a película, ó Que você não tira a película Você tá tirando só a casquinha, ó É isso Agora, é... Lava ele e abre pra ver Ah, a película aqui, ó Que você tá falando É Lavar? É, pra tirar tudo a película Eu não lavo Eu tenho nojo Tá perfeito, pô Aí você tá cortando bem o pintinho Olha Deu certo Perfeitinho Bota hoje Coloca ali, ó Junto com... Pode colocar junto com a beterraba aí Ó o prato da gata Arroz, feijão Mix de salada Brócolis Beterraba Ovo Frango Agora aí o Kaique vai assistir Harry Potter Sim A gente tá nessa saga do Harry Potter E agora a gente vai pro Sim Que é a Ordem da Fênix Olha o prato do gato Tá pensando o quê? Mano, tem esse corpo aqui Meu amigo É muito carboidrato Muito bom, velho Harry Potter É uma coisa muito boa Perigoso eu terminar de assistir Harry Potter E assistir tudo de novo Olha, ele já tá grandinho Já, tá meninão Meninão já Tá namorando, beijando na boca Olha, ele já tá um grandão, ouvido Faz ele virar um rato Ixi, mexeu com a mãe dele Cadê a sua mãe, Potter? Mexeu com a mãe dele Ela morreu? Ela morreu? É um cadáver, Potter? Ixi, fechou o tempo O que você fez? Eu não fiz nada Socorro! E o Kaique acabou recebendo a coisa da Juliana Flores Que é pro Natal Ah, aqui ó Tem a cartinha Marcela Ferraz Olha, no chico Coleção de Natal Agradecemos pela parceria desse ano Desejamos a você um Natal florido De amor, harmonia, alegria e prosperidade E venham mais realizações a todos no próximo ano Juliana Flores Deixa eu ver Olha, que fofinho Nossa, que pesado Pesado Ah não, ele tá amarrado Mas é vidro Tá amarrado Olha, que fofinho Que da hora Caraca, que lindo, cara Nossa, gostei É de mentir É não Aqui ó A rosa é de verdade Eu senti um cheiro, pô Pô, que a gente mentira foi mais cheio de rosa Que top, velho Olha Poxa, a gente vai usar É, eu vou ficar pra colocar esse É, de decoração mesmo Tipo aqui em cima, né Uhum Se não tivesse tanta bagunça É Que top, cara Gostei Olha, o Caíque tá aqui fazendo comidinha Hoje é o dia do Caíque fazer janta, gente Ó Refogando aqui a Quilo de alho e cebola Ele começou fazendo feijão de referência Ele teve que tirar Pra poder refogar O rangão de hoje vai ser o quê? Vai ser arroz, feijão Feijão fresquinho Arroz fresquinho Aí vai ter uma carne de panela Essa panela é totalmente diferente de cozinhar Igual o feijão Normalmente a gente cozinha Depois tempera Ela não Ela tem que temperar pra depois cozinhar Aí o Caíque deixou a pressão soltando Quando eu desceguei o braço A pressão tava Não, eu fiz isso aqui que eu tô fazendo E aí eu falei Ué, irmão, o feijão tá cru Faz sentido Eu fui Tirei o tempero Coloquei o feijão pra cozinhar Agora tirei o feijão Tô refogando o tempero Pra colocar o feijão Pra É, Dívia Tudo bem rápido isso aqui Tudo ao contrário É, tudo É bem diferente fazer coisa aqui É muito Pronto, gente Terminei o ranguinho aqui Tá tudo pronto Hoje foi carne de panela Com pimentão E abóbora Tô doido Isso aqui é Batata, arroz Aí fiz um feijão aqui, ó Feijão tem pimentão Ele tem Bacon Folha de louro Pimenta do reino Tempero baiano Aí a gente já colocou Nossos pratão aqui, ó Não, eu vi Deve ficar carne de panela Com farinha, pô Mas eu gosto Não Oh, meu Deus Que Você nem gosta Essa farinha aqui minha Tu vai colocar farinha? É Não, essa farinha aqui Eu não gosto Ela é farofa de milho Não gosto Minha preferida é essa aqui, ó É essa aqui Que ela é farofa tradicional, né? Temperada Tem uma outra aqui também Que eu comprei esse dia Não é boa, gente Que é muito boa Olha ela ali, ó Olha, eu gosto tanto Que ela tá na mesa do escritório, ó Ó, essa aqui é muito boa Não é, gente Eu gosto É doce Aqui, ó Farofa com cebola Nem tem cebola Cebola tostadinha, pô Por isso você não vê O prato seu tá meio estrogonofe Meio estranho Ele é Eita O zoião da Meg É Ele é Que ele é uma mistura de crocante Com apimentado E farofa Aí o pico apimenta Assim, ó Ela gostou tanto Que ela tomou O feijão Numa canequinha Foi E a comida, tá bom? Muito bom Aprovado Ou essas comidas Eu só lembro da minha tia Rosário Da minha avó Vai embaixo de Harry Potter O último Eu não sei mais não Eu não sei dizer Eu a gente tá assistindo Harry Potter Todo dia A gente tá assistindo Harry Potter Todo dia Todo dia Agora vai assistir Não, eu tô triste Porque acabou Harry Potter Vai até o sete, né? Só que o sete Tem um que é a mais Que é o pato O sete Parte 1, 7 Parte 2 Aí a gente Só tá no último agora Eu tô triste Porque vai acabar Gente Mas então foi isso Esse foi o vídeo E aí estou em outro dia Aqui sentada Vendo a chuva Ou chuvinha boa Vou mostrar pra vocês Olha Olha como tá Mó paz Mó paz Mó paz A cachorrinha lá do vizinho Olhando pra cá Ela vive olhando pra cá E quando o Zeus tá aqui Ela olha pra cá E eles dois ficam se olhando Mó tempão Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau